Olá, meus amores! Hoje eu venho trazendo um chá para você que me pediu durante a semana que está com nervo ciático inflamado, você que está com artrite, com dores nas juntas, dores nas articulações, com artrose. Este remédio é um excelente anti-inflamatório natural. São três ervas juntas, elas juntas têm uma combinação perfeita. Dentro de 48 horas, você já vai sentir um alívio, impediato, com poucas horas você já está sentindo diferença quando você começa a tomar. Passou 72 horas, então você vai ver que vai acontecendo, vai acabando, desaparecendo, porque vai desinflamando as suas juntas, vai desinflamando os seus nervos. É um excelente remédio para acabar com dores nas articulações, dores nas juntas, artrite, artrose, inflamação nervo ciático. Para você que também está com pneumonia, para você que está com bronquite, está tendo crise asmática, é um excelente remédio para você, para você também que está sofrendo com glaucoma. Também é um excelente remédio para os olhos, vai deixar toda a pressão ocular. É um excelente remédio natural e que você encontra com facilidade, tanto nas ruas, porque é um remédio que dá nas cercas, nos quintais, nos pastos, como também que você encontra em lojas de produtos naturais. E melhor ainda, não são ervas caras, são ervas fáceis de você ter e que os resultados são excelentes. Você vai ver que com uma semana, se você voltar aqui, você vai falar, olha, não tem mais dor, acabou, não dá nem para acreditar. Quando tiver 15 dias que você está tomando esse chá, você nem vai lembrar mais da dor que você estava sentindo. Pode ter certeza disso? Eu estou falando isso com muita certeza, com muita convicção. nutrição é um excelente anti-inflamatório natural. Ela traz vários benefícios no seu corpo. Hoje eu estou falando de aça-peixe, para você que não conhece essa planta aqui. O seu nome científico é este aqui. Tem muito nas cercas. Em casa tinha muito nas cercas, nos quintais. A outra é a arnica. Arnica que nós falamos, onde eu nasci, eu nasci no Rio de Janeiro, nós conhecemos o Rio de Janeiro como a arnica do mato. Mas não é essa arnica do mato que tem por aí não, que eu tenho visto aí, que não é esta não, é esta aqui. É esta a arnica. Alguns chamaram de arnica do cão. O seu nome científico é este aqui. É esta aqui que você vai encontrar em loja para os naturais. Pode ter certeza disso que eu já vendia há muitos anos em loja e é esta erva aqui. É a arnica que nós temos no Rio de Janeiro, que a gente fala de arnica do mato e dá muito nas certas. Não é a arnica montana. A arnica montana é esta aqui, da flor amarela. Esta não pode tomar. Esta é só para banhar os locais. É ótimo banhar os locais, mas não tomar não. Não compre a arnica montana. Eu vou deixar escrito aqui na descrição quais são as ervas certas para você. É essa arnica aqui. Eu vou deixar tanto o nome comum como o nome científico, tá bom? De todas elas. E a outra é a alfavaca. A alfavaca pode ser a alfavacão. É esta aqui que está no mato, no campo. É excelente. Eu só usava dela em casa e tem alfavacinha de horta também, que é ótima. Mas eu pessoalmente prefiro alfavacão. É essa aí do mato. Se você estiver ali em casa, você que mora no interior, aproveita aí. A alfavaca, a arnica e a sua peixa. Os três juntos têm uma combinação perfeita. Dentro de 48 horas, eu te garanto, você tomando esse chá, dentro de 48 horas, essa dor que você está sentindo agora, com certeza vai sumir praticamente toda. Quando tiver com 72 horas, você não vai estar nem acreditando que está acontecendo. Por causa de um chá, você vai ver a mudança que você vai ter no seu corpo através desse chá. São excelentes. São remédios que eu posso falar poderosos mesmo. Milagrosos que Deus deixou na natureza para a gente. Vamos fazer o nosso chá e eu vou falando mais os benefícios dele no decorrer do vídeo para você ter mais benefícios aí. É um excelente remédio natural. Eu vou colocar agora um litro de água para ferver na minha chaleira. Você pode colocar também a sua chaleira ou no seu fogão. Deixe já ferver. Se você estiver fazendo com as ervas verdes, se você tem aí aça-peixe, se você tem aí a arnica, é a alfavaca, o alfavacão, o alfavaquinha, você faz assim. Você pega a pontinha de um galho com as 8, 10 folhinhas cada um e coloca para ferver junto. Aí você pode até fazer assim, colocar mais um pouquinho do que um litro de água, porque você vai deixar ferver por 10 minutos. Então vai secar um pouco. Pode colocar um litro e 300, um litro e 400 ml de água para ferver. Agora, se você vai fazer com a desidratada igual a minha, você vai colocar apenas um litro de água para ferver, tá bom? Então coloque um litro de água para ferver, deixa ferver, para colocar os desidratados aqui um pouquinho. Deixa ferver. Daqui a pouquinho eu volto com você. Assim que ferver, você desliga um pouquinho para passar um pouco esse vapor, para você colocar a desidratada. Se for verde, deixa aí ferver de 5 a 10 minutos, tá bom? Vamos abrir um pouquinho para colocar. Você vai colocar uma colher de sopa de alfavaca desidratada. Se for verde, um pedacinho, é uma pontinha com as 10 folhinhas, tá bom? Então, a armica, você vai colocar duas colheres de sopa. Pode colocar bem cheia. E aça-peixe também, duas colheres de sopa. O aça-peixe também é excelente para o fígado. E para os rins também. E aí, se você tem problema de rins, está aí um excelente remédio para você. Duas colheres de sopa. Misture. Se você está fazendo com a desidratada, tá? Você mistura um pouquinho. Tampe. E deixe ferver por um minutinho. Ferver um minutinho, você desliga o fogão com o seu fogão ou a sua chaleira e deixe esfriar. Sempre eu aconselho deixar ferver de 30 segundos a 3 minutos. Depois, coloque essas ervas. Porque essas ervas aqui não são ervas de caixinha. São ervas que você compra de nós planturais e elas vêm em sacos. Tem sacos grandes. É bom sempre ferver. E também o resultado. Não prejudica o resultado. Pelo contrário. Eu acho até muito melhor a erva. E outra coisa. Quando você for coar, você nem precisa coar tudo de uma vez. Você vai coar só a dose. Vai tomar e deixa as ervas ali dentro. Não tem problema nenhum, tá bom? Você vai guardar na geladeira. Então, daqui a pouquinho eu volto para te falar mais. Deixe esfriar. Assim que você ver que já esfriou um pouco, você já pode coar sua primeira dose. Que você vai tomar logo após o café da manhã. A segunda dose você vai tomar logo após o almoço. E a terceira dose, logo após o jantar. São três doses ao dia. Você vai tomar esse chá por 15 dias seguidos. Durante esses 15 dias, você vai tomar três doses ao dia. Você vai dividir a porção que sobrou em três doses iguais para você tomar. Passou o 15 dias, décimo, sexto dia, você não vai tomar mais três doses. Vai ser apenas duas doses ao dia. Uma após o almoço e a outra após o jantar. E quando fizer um mês, você vai apenas tomar uma dose ao dia após o jantar. Todos os dias. Você vai poder ficar o tempo que você quiser. O tempo que você achar necessário. Se você quiser continuar tomando uma xícara ao dia, todos os dias após o jantar. Durante um ano, não tem problema nenhum. Só vai te trazer benefícios. São herdas excelentes que não vai te fazer mal. E são ótimos. São excelentes anti-inflamatórios naturais. Se você tem hernia de disco, é um excelente chá para você. É um excelente anti-inflamatório. Se você sobe com reumatismo, está aí. Um remédio excelente para você, para aliviar suas dores. Qualquer tipo de inflamação de dor no corpo. Se você caiu, destroncou, sofreu alguma lesão. Este é um remédio indicado para você. É o melhor chá. Pode ter certeza disso. Com certeza você vai estar falando daqui a uns dias. Falando que foi curado, que não tem mais dores. Tá bom? Tá aí então a minha dica de hoje para você. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Esse chá facílimo de encontrar. Em qualquer lugar você encontra essas ervas. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por ter assistido mais todos os meus vídeos. Fiquem com Deus. Beijos. Olá, meus amores. Estou de volta hoje com mais um remédio. Para você que sofre com reumatismo, dores reumáticas. É um excelente remédio natural para você. E se você também está sofrendo de artrite, artrose, bico de papagaio, hernia de disco, dores na coluna, dores nas articulações, dores nas juntas, está com as juntas todas inflamadas, doloridas. Onde toca está dolorido, está doendo. Este remédio é especial para você. Eu vou te ensinar como você vai tomar nos primeiros dias e como você vai continuar tomando para manter a saúde dos seus ossos, dos seus músculos, dos seus nervos, para sempre. Ok? É muito fácil. São três ervas. A primeira é o capim-limão, no Brasil, conhecido como capim-santo e capim-cidreira. Então, capim-limão, erva príncipe, para você que está em Portugal. A outra é manjericão. Aqui tem muito. Tanto ela verde, eu acho no supermercado, só tem aqui muda dela verde, como desidratada. Então, você vai usar manjericão, erva príncipe, capim-limão, capim-cidreira, capim-santo, folhas de louro e alho. Esses quatro juntos, com três doses, você já vai ter um alívio, assim, tremendo, de mais ou menos um 80%, 90%. Vai aliviar as suas dores. E você vai continuar tomando. E com isso, vai acabando as suas dores. Tá bom? Vou te ensinar como é fazer o chá, é simples de fazer, e vou te explicar como você vai tomar no seu dia a dia. Coloca um litro de água para ferver no seu fogão, ou na sua chaleira elétrica. Você vai colocar agora os dentes de alho. Você vai colocar cinco dentes de alho. Os meus estão bem grandinhos, tá vendo? Cinco dentes, com cascas. Não tira as cascas, tá bom? Coloque para ferver. E também vai colocar junto as folhas de louro. O resto não, tá? A erva príncipe, o capim-limão e o manjericão é só depois. Vou pegar aqui, ó. Três, cinco folhas. Tem umas maiores, outras menores. Apenas cinco folhas, tá bom? Cinco folhas de louro com cinco dentes de alho, tá? Se tiver grande, não tem problema. Se as suas cinco folhas de louro estiver grande, melhor ainda. Não tem problema não, pode deixar. Então, vamos colocar agora, cozinhar um pouco, nos cinco minutinhos. Não deixe passar cinco minutos. Começou a ferver, conta aí. Cinco minutos, você vai desligar para poder colocar o resto, tá bom? Então, vamos deixar ferver. E daqui cinco minutinhos, eu volto com você. Passou cinco minutos, desliga o fogo do seu fogão ou a sua chaleira. Deixa passar um minutinho só para sair esse vapor, para colocar as ervas, tá bom? Você vai colocar duas colheres de sopa de capim-limão. Duas colheres. E o nome científico dele é este aqui. Agora, manjericão. Manjericão, para quem não conhece, é este aqui. Seu nome científico também é este aqui. Você encontra em tudo que lugar. Você pode usar tanto as verdes como desidratado. Você vai colocar também duas colheres de sopa de manjericão. Manjericão é excelente para acabar com dores nas articulações. Se tiver com as articulações inflamadas e as juntas inflamadas, você vai ver. Com poucos dias, no mesmo dia, você já vai sentir a língua da dor. Você começa o tomado de manhã, quando for de noite, você já não vai ter a dor de ontem. Pode ter certeza disso. Esses quatro juntos aqui é um abenço, tá? Coloca a hora de ferver mais um minutinho. Pronto. Ferver um minutinho, você desliga a chaleira ou o seu fogão e deixa esfriar. Então, daqui a pouco, eu volto com você. E você que não conhece o pé de louro, o pé de louro é este aqui, tá bom? O nome científico do louro é este aqui. Daqui a pouquinho, eu volto. Assim que você ver, já esfriou um pouquinho, já está morno, já dá para você tomar o seu chá, você vai dividir essa porção que ficou, porque ela ferveu cinco minutos antes. Aí, depois, ferveu mais um minutinho. Então, ferveu seis minutos no total. Você não tem mais aqui um litro de chá. Então, você vai dividir essa porção que está aqui em três doses, para você tomar três doses no dia. Você vai tomar uma pela manhã, não precisa ser em jejum. Tomou seu café ou tomou com o café, passou a xícara de chá. Pode ser no horário do café, com o seu lanche, já tomar como se fosse um café. E pode tomar também logo após o seu café, tá bom? Então, de manhã, uma xícara. A outra xícara, você vai tomar meia hora após o almoço. E a outra xícara, meia hora após o seu jantar. Você vai fazer isso durante 15 dias. Você, no outro dia, você já não vai estar sentindo as dores que você sentiu no dia anterior. Mas, mesmo assim, continue tomando. Faça o tratamento de 15 dias, para desinflamar os seus nervos, para desinflamar os seus músculos, para não voltar de novo. Então, você toma hoje, dá uma meia horadinha, amanhã você para, vai voltar de novo, porque não sarou, ainda apenas aliviou. Então, você começa a tomar hoje, tomar 15 dias, até desinflamar seus músculos, seus nervos, seus ossos, a coluna, parar de doer mesmo. Você aliviar o seu corpo. Então, depois de 15 dias, você vai tirar duas doses e vai continuar tomando apenas uma dose no dia, para manter você saudável, sem dor, o resto da vida. Pode tomar uma xícara. É gostoso, eu adoro esse chá. Então, é chá de manjericão, com capim-limão, ou erva príncipe, folhas de louro e alho. Todos os dias. É uma benção. Eu tomo normalmente, sem estar sentindo dor. Sempre eu tomo uma xícara, sempre eu faço. Eu faço aqui agora, eu vou tomar com certeza. Eu já adoro chá e é excelente para desinflamar o corpo. Às vezes, está com alguma coisa inflamada, que não sabe. Aí, quando acontece, a pessoa deixa, vai ficar coisas mais graves. É assim não. Estou sempre tomando, então nunca fico inflamado. É muito bom. Aí, minha dica, então, para você. Você que não está sentindo dor, que quiser fazer para tomar uma xícara no dia, pode fazer sem problema algum. Tanto o manjericão, como o capim-santo, o capim-cidreira, a nossa erva príncipe e a folha de louro são excelentes para desinflamar as nossas articulações, as nossas juntas, os nervos, o músculo, acabar com dores de artrite, artrose, dores da coluna, bico de papagaio, hernia e disco. Tudo que é dor que você tiver nos nervos, nos músculos, nos ossos, esses remédios aqui vão acabar com essas dores, vão acabar com essas informações. Pode ter certeza disso. Realmente, esse chá é uma benção. Ok? Está aí, então, a minha dica para você. Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.